Alô amigos, tudo bem? Fábio Chinner com mais um vídeo descobrindo mais uma cachoeira que é aqui que acaba desaguando no rio Araguaia né e lá o caiaque tá ali, eu parei você vê que coisa né eu parei pra almoçar uns uns 300 metros acima e tava escondido essa beleza né se eu soubesse já tinha parado pra almoçar aqui mesmo então vamos conhecer um pouquinho dessa cachoeira? Então vamos lá aqui é a última queda e então agora já são 15 e 17 da tarde desde 17 horário oficial de Brasília e aqui eu tenho certeza que eu vou ter de parar pra dormir eu não sei se essa é a cachoeira do encantado mas eu vou vamos conhecer juntos aí amigos é uma cachoeira pequena né mas ela é bonita também sai lavando as pedras e vamos conhecer ela mais um pouquinho aqui é bem escorregadia e eu não posso sair muito da rota porque eu tô sozinho se acontecer alguma coisa uma água bem bem gostosa aqui é tudo na margem do rio Araguaia ele passando lá deixa eu buscar um zoom aqui pra ver se ao caiar aqui lá então vamos lá ali é um parecemente uma roda d'água que eu fiz e nem que eu já usava né olha a água vem vem meu sol muito demais que luta que usado e tudo olha aí que eu já usava Qual é a altura que nós já estamos, já? É um lugar bem escorregadio Vou sair mais fora um pouquinho O Araguaia passando lá E aqui São as cachoeiras Uma esqueda pequena, mas São as cachoeiras Vamos ver se nós encontramos alguma Piscina natural, né? Isso aqui, tudo aqui no quênio Quênio do Araguaia É isso aí, ó A altura que nós estamos A altura que nós estamos aqui no quênio A altura que nós estamos aqui no quênio A altura que nós estamos aqui no quênio A altura que nós estamos aqui no quênio